E aí galera, estamos aqui para mais um capítulo de Mortal Kombat 11, no caso agora é episódio 10, terrível como o inferno, e vamos ver o que vai rolar né, já vou dar o play aqui sem enrolar muito, Scorpion E aí Os guerreiros devem estar indo para a fortaleza de Krônica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Karon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Karon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Krônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Pelo visto, Karon está em casa. Talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim que eu voltar. Tenho certeza de que o Karon nos ajudará. Não, mas ele é a melhor opção. Fica louco que está aqui, velho. Hoje. Ih, rapaz. Você deveria ter ajudado a Krônica. Agora irá sofrer, Karon. Eu sou imortal, Datora. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa te impedir de... ...transportar os inimigos de Krônica. Primeiro, Shinnok. Agora a Krônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Shirai-Rio. Fight. Ah. Quasi Flawless Victory Os Chirai Ryu não vão acabar, eu quase consegui, eu contra mim mesmo Eu restaurei os Chirai Ryu, erguei um clã que nunca foi tão forte Usando como base impostores e forasteiros, Kronika me contou tudo Os clássicos são muito top né Sem as linhagens originais, não existe Chirai Ryu O massacre do clã exterminou todos Kronika reviverá os verdadeiros Chirai Ryu na nova era Não confie na Kronika, ela usa essa raiva pra te escravizar Assim como Quan te fez Eu abandonei minha raiva Isso me salvou Se quiser se salvar, faça o mesmo O que foi isso? Como é que eu... O que foi isso? O que foi isso? Ah Pensei que ele tinha dado Fatal Blow Vamos lá Pronto, morreu Vamos lá Eu sou o clã que protegeria o plano terreno Me ajude a cumprir a promessa Bora Veneno Veneno Crônica sabia que seu passado ia te distrair Agora este ser termina seu sofrimento Agora você morre É o fim de fogo Você não está muito bem não, né, setinho? Raiden está nos Jardins Ardentes Peça ajuda a Karon Leve o exército do Raiden A fortaleza Urgente Dou a minha palavra Pô O cara vai morrer Os novos Jirahil Tem honra Decoração Não sangue Que os torna guerreiros Sacanagem Seus mestres Shaolin estão prontos Eles lutarão até o último homem Provavelmente é o que vai acontecer Provavelmente é o que vai acontecer Não haverá luta alguma Se o Karon não nos ajudar Já tem alguma notícia do grão mestre Hasashi? Não E se isso não mudar rápido Eu vou voltar para o submundo Escorpião Errado Isso não é nada bom Pegue o Raiden Os Jardins Ardentes Erguidos Os Jirahil Os Jirahil De fato voltaram Por que está aqui Scorpion? Cadê o grão mestre Hasashi? Ele morreu E agora você veio para acabar conosco Compreendo sua desconfiança Mas vim aqui para ajudar você Isso é impossível de acreditar É Como sempre Safada Safada Fácil Pronto Fácil Fácil Sérgio Fácil Eu Duco Eu 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 Não Eu 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 Ah, querendo terminar com o foguinho lá. O meu rão do futuro morreu. Estou aqui porque ele pediu. O grão-mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo. Charon levará seus exércitos à ilha de Kronika. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Charon? Só a minha palavra. Suas palavras não valem nada. No torneio acreditei que você pouparia Bi-Han, mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Pai, eu gostava do outro Scorpion. Você é um escravo e Kronika é sua mestra. Falt. Caraca. Não vai matar ele, mas vai dar bastante dano. Eu acho que não vai matar ele. Não vai matar ele. Não vai matar ele. Não vai matar ele. Faleceu. Matei. Não sei como eu matei. o rei me ouça agora para cuspir suas mentiras em outro lugar escorpião crônica não irá nos enganar não é isso caro espera no submundo opa que caraca caí no capítulo 11 aqui então acho que eu vou parar por aqui porque é porque sim que acabou o capítulo 10 é óbvio né acabou o capítulo 10 enfim é isso aí quem puder curtir compartilhar comentar se inscrever principalmente isso ajuda bastante uma vez que consegue crescer esse canal aí é isso aí galera valeu foi tchau